Cristo Jesus é a estrela que lá do céu conduz O santo peregrino ao reino da eterna luz Cristo é a estrela guia dos seus fiéis Somos os seus emílios glória ao reino zé É Jesus Cristo a senda da celestial ciência Pátria muito desejada onde tem os galardão Cristo é a estrela guia dos seus fiéis Somos os seus emílios glória ao reino zé Caminho e verdade e vida é Jesus Por ele nós teremos introdução do lar de luz Cristo é a estrela guia dos seus fiéis Somos os seus emílios glória ao reino zé Amém